No dia 19 de julho de 2007, aproximadamente a meia-noite e 30 minutos, a polícia chegou à residência de Tim McNeil, em San Diego, na Califórnia. Esse homem foi encontrado caído sobre uma grande poça de sangue. Sua filha, Bray, que estava amarrada, foi quem conseguiu ligar para a polícia, segundo ela mesma, digitando o número com a língua. Entretanto, foi durante um interrogatório que as coisas começaram a ficar estranhas. Entregando respostas contraditórias, aquela menina chamou a atenção dos investigadores, que acreditavam cada vez menos em um assaltante misterioso. Bray Francis Hansen nasceu em 1990, na Califórnia, Estados Unidos. Filha de Doreen Hansen, com um homem cujo nome não foi revelado, ela tinha um irmão dois anos mais velho, de nome Nathaniel Marcus Gann, mais conhecido como Nathan. Juntos, os irmãos criaram um bom relacionamento entre si, o que foi importante para suportar o comportamento da mãe. Doreen foi descrita como sendo uma mulher alcoólatra e agressiva, principalmente contra Nathan. Talvez por conta desse comportamento, o seu casamento chegou ao fim. Foi quando ela conheceu um homem inteligente, simpático e que também já vinha de outro relacionamento. Seu nome era Timothy McNeil, por vezes chamado apenas de Tim. Formado em Direito e trabalhando anteriormente como promotor, Tim agora tinha sua própria empresa com um foco em Direito Penal. Em seu antigo relacionamento, que durou 25 anos, ele teve dois filhos, Erin e Kelly. Infelizmente, a segunda menina faleceu ainda bebê. Por motivos que não ficam claros, Tim e sua ex-esposa Bárbara optaram por encerrar aquele relacionamento. Ele conheceu Doreen e após algum tempo de namoro, resolveu se mudar para Rolando, um bairro de San Diego, na Califórnia. Agora morando com essa mulher e seus dois filhos do antigo relacionamento, Tim conseguiu uma nova família. Nessa época, Nathan tinha 6 anos de idade e Bray tinha 4. Ele foi descrito como o padrasto perfeito. Sempre carinhoso e atencioso, ele acolheu aqueles jovens como se fossem seus filhos. Aparentemente, ele foi capaz de controlar minimamente o comportamento de Doreen, diminuindo sua agressividade contra os filhos. Mas, infelizmente, isso não foi o bastante para Nathan. Aos 12 anos de idade, para fugir do comportamento da mãe, ele se mudou para o Arizona, indo morar com sua avó. E lá, ele ficaria pelos próximos anos. Bray conseguiu criar um forte laço com Tim, que a tratou como uma princesa durante todo o tempo. Erin, a filha biológica de Tim, descreveu o pai como o homem mais divertido e bondoso que já existiu, alguém capaz de conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Esse homem trouxe alguma estabilidade para aquele lar, até que algo terrível aconteceu. Em 2006, após muitos anos de luta contra a depressão, Doreen tirou a própria vida via overdose. Ela foi encontrada em sua cama e encaminhada ao hospital, porém, chegou ao médico já sem vida. Esse momento, extremamente difícil, fez com que Bray se aproximasse ainda mais de Tim, ficando completamente dependente do homem emocionalmente. Ele, por sua vez, esteve lá para a garota, oferecendo todo o suporte possível. Já próximo de completar 17 anos, a garota optou por permanecer morando com o Tim, ao invés de se mudar para morar com o pai biológico. Todas as partes aceitaram e assim foi feito. Algum tempo depois, Tim conheceu uma outra mulher, de nome Kim. Eles então deram início a um namoro, com visitas constantes dessa moça em sua casa. Bray, por sua vez, não gostou da ideia de compartilhar a atenção do seu pai com outra pessoa. Ao que tudo indica, seu pai biológico não era presente em sua vida, e sua mãe lutava contra a depressão, recebindo momentos de agressividade contra os filhos. Tim pode ter sido a primeira pessoa a dar a atenção que Bray tanto precisava. E a ideia de perder essa figura pode ter instalado pensamentos extremos e perigosos em sua cabeça. No dia 19 de julho de 2007, um dia após Tim completar 63 anos, ele saiu para trabalhar pela manhã, como sempre fazia. Na parte da noite, já exausto de outro dia de trabalho, Tim chegou em casa a tempo de fazer uma refeição com Bray. Eles então seguiram para a sala de jogos, para passar algum tempo juntos, como sempre faziam. Pouco depois, a polícia recebeu uma ligação. Próximo dia 19 de julho. Próximo dia 19 de julho. O padre, ele saiu para o futuro? E aí ele saiu? Ele saiu para o meu marco. Para o marco. Ele saiu para o marco, você está bem. E quando ele falou,u Johnson tem um acento ou algo? Não, ele disse que ele saiu como um personagem de chave. Ele saiu para o marco. Ele saiu do meu marco. Ele saiu para a cabeça de ele por um tempo, ele saiu do meu marco. Ele saiu do meu marco, ele saiu do meu marco. A polícia chegou rapidamente ao local, encontrando uma arma de fogo jogada no chão, do lado de fora da casa. Tim estava caído sobre uma poça de sangue, com seu torso virado para baixo. Já sem vida, ele foi conduzido pelos agentes, que foram capazes de identificar um ferimento de arma de fogo em sua cabeça. Nenhum item parecia ter sido subtraído daquela casa. Os cômodos imóveis não pareciam revirados e Bray, apesar de amarrada, não tinha sinais de agressão. O mais comum para casos de assalto é que o lugar seja vasculhado e itens levados, mesmo sem acesso ao cofre. O crime já estava em andamento e não faz parte do comportamento dos sujeitos dessa natureza apenas fugir sem levar nada, com a invasão já realizada. Rapidamente, os agentes perceberam que aquela cena apontava para a execução, conflitando com a descrição dada por Bray. Entretanto, Tim não parecia ter inimigos. Ele não tinha dívidas, não sofreu ameaças e sua única conexão com o mundo do crime era através do seu trabalho. Procurando por possíveis rotas de fuga, a polícia conseguiu encontrar itens supostamente deixados pelo criminoso. Entre eles, uma camiseta preta, no alto de uma árvore, e uma máscara de esqui, também preta. A teoria dos investigadores nesse momento era de que algum criminoso insatisfeito com o trabalho de Tim tenha executado o homem por motivos de vingança. Uma equipe policial seguiu a procura dos funcionários da vítima, na tentativa de conseguir mais informações e uma possível lista de suspeitos. Nesse meio tempo, o irmão de Tim aceitou acolher Bray, sabendo do quanto ela era querida por aquele homem. Conversando com vizinhos, a polícia conseguiu um retrato falado do suspeito. Após ouvirem os disparos, alguns dos moradores viram um homem fugindo da casa e correndo para longe. Porém, esse retrato falado não deveria ser possível, visto que Bray disse que esse homem estava usando uma máscara. E soa bastante improvável que esse criminoso tenha removido a mesma máscara para realizar a fuga. Já suspeitando de que algo estivesse errado, um dos investigadores levou esse desenho até a garota, perguntando se esse seria o assassino. Ela então disse que o queixo deveria ser mais fino do que mostrava no desenho. Presenciar um evento como esse pode ser bastante traumatizante para uma pessoa. Porém, descrever o suspeito como um homem mascarado em um primeiro momento, para depois dizer que o retrato falado estava errado, não parece muito coerente. E para piorar, Bray se referiu ao assassino pelo nome Nathan mais de uma vez, corrigindo a si mesma em cada uma dessas vezes. Escorregando em suas próprias mentiras, Bray deixou a posição de vítima para receber a acusação de assassinato em primeiro grau. Ela foi presa e encaminhada à delegacia para uma nova conversa. Então eu saímos de um pouco mais rápido. Ele me deu a ser mais fácil. Eu consegui ver que ele estava em casa. E me deu a sentir que ele estava em casa. E por isso, eu sei que estou me preocupando porque eu sei o que aconteceu. E eu só... Eu segui ele em casa como você era de mim. Mas eu segui ele em casa. E ele me deu a dizer que ele não sabia que ele não sabia me. Ele disse que ele estava no meu. Ele disse que ele estava em casa. Ele disse que ele estava em casa. E eu não me saímos de ver muito, esperando que ele saímos. Agora acusada por homicídio e a um passo de vestir o macacão laranja, a versão de Bray mudou um pouco. O homem mascarado já não usava mais máscara e também tinha um nome, Nathan, seu irmão. Porém, a motivação para aquele crime ainda não estava clara e os investigadores tinham mais perguntas. E ele disse, não, 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 e não sei exatamente como isso aconteceu porque isso aconteceu so rápido. Mas eu acho que meu pai lungu e tentou pegar o cão, e eu volto e fui só fricar e eu me engano. E eu me engano e eu me engano, e eu vi o meu pai disse, você me matou, você me matou. Só um pouco, talvez não fosse a resposta guardada pelos policiais. Ray presenciou o pai ser alvejado na cabeça e sangrar até a morte, a poucos metros de distância. É uma cena forte o bastante para traumatizar uma pessoa pelo resto da vida. Essa afirmação do investigador, dizendo que deve ter sido um evento traumático, foi uma provocação na tentativa de fazer com que ela revivesse aquele momento. O comportamento mais comum para inocentes nessa posição pode vir em forma de choro, lamento ou até mesmo silêncio. Concordar que foi só um pouco traumático, como se não significasse nada, é sem dúvida algo incomum. De qualquer forma, é importante lembrar que cada indivíduo pode reagir de maneira diferente a esse tipo de situação. Por isso, entender e analisar todo o contexto é fundamental para criar teorias. Esse comentário de Bray veio após diversas mentiras, impactando negativamente em sua imagem. Então, ele ran out, e eu estava só fricando. Então, eu went over e eu dialei 901. Como você dialed 901? Com o tom. Eu saw ele twitch um pouco de vezes, e ele totalmente freaked me out. E eu heard ele sound, como ele estava snorando. Eu estou curioso, o que você acha que acontecesse? Não. Eu não acho que eu vou ser chargada com a morte. Você acha que você pode ser chargada com a morte? Eu tenho um problema, então, sim. Eu acho que eu estava começando a fazer a toda a coisa, porque eu acho que era uma honra de julgamento, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. Você acha que você pode ser chargada com a morte? Ela admitiu ter planejado aquele crime junto com seu irmão Nathan, ainda sem revelar a motivação. Na época, Nathan estudava na Universidade do Arizona, para onde tinha ido, com o objetivo de fugir da própria mãe. Ele não tinha motivo nenhum para estar em San Diego, e a única pessoa que o colocava na cena do crime era Bray. Em determinado momento de sua vida, Nathan criou um canal no YouTube, publicando alguns vídeos de conteúdo aleatório. Entre momentos excêntricos, ele deixava suas opiniões e comentários que não receberam muita atenção na época. E eu sei que eu sou tão bom, mas aqui. É só que eu decidi que hoje, é o meio dos meses de semana, entre semestres de classe, que, por exemplo, eu vou chegar lá e fazer um vídeo. E de algo usufo, você sabe, não pode ser usado, mas interessante. Talvez pessoas que vão ver, amigos, 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 talvez eu vou ser um hit. Quem sabe, eu vou ser o próximo Noomino. Quem sabe? Eu não vou sentar aqui e discutir sobre como a Terra foi criada, se foi por Deus, ou se foi por como determinar os motivos científicos, como a gravidade puxa a matéria e faz planéis, isso faz sentido, mas você pode pegar a carta religiosa. Ele foi detido e levado para a delegacia. O DNA de Nathan foi identificado na máscara encontrada pela polícia. E isso, somado à versão de sua irmã, foi pressão suficiente para que ele finalmente confessasse o assassinato. O comportamento de Nathan reagindo à morte de Tim é bastante diferente da reação de Bray. Talvez algo mais próximo do esperado para a garota, que parecia ter laços mais fortes com esse homem do que Nathan. Ainda que ambos estejam errados e sejam criminosos da mesma forma, isso pode nos mostrar qual deles teria tomado iniciativa para o ataque. E isso fica bastante claro quando voltamos para a segunda parte do interrogatório de Bray. Eu não sei... Nathan's reasons were truly monetário. Para mim, não era realmente sobre o dinheiro. Era apenas que eu estava muito, muito, muito doce do meu dinheiro. Ele basicamente me sentia que eu era nada, que eu não era nada, que eu não era nada, que eu era nada, que eu não era nada. Ele basicamente me levou de sua vida completamente. Eu sabia que ele já tinha escolhido sua filha contra mim. Isso me doce, foi muito ruim, porque esse é o homem que eu pensei, ou me amou, e foi meu pai. Você sentiu um pouco de relíquio que ele está morto? Como você sentiu? Guilte. Quando você dizia, guilte, como você... Eu estou triste, eu não acredito que eu fiz isso. Eu me desprezo em mim. Eu estou triste por eu ter feito isso. Estou desapontada comigo mesma. Eu estraguei a minha vida. Para Bray, tudo é sobre ela mesma. Sobre como o Tim deveria voltar sua atenção apenas para ela, para sempre. Essas declarações podem apontar para sinais de narcisismo em Bray, que não parece muito preocupada com as outras pessoas ao seu redor. Ela assume sua participação, enquanto tenta apontar Nathan como sendo o idealizador por motivos financeiros. Por fim, a polícia entendeu que Bray tenha sido a responsável pelo planejamento daquele ataque, manipulando o irmão em troca de dinheiro. Tim tinha um seguro de vida, cujos beneficiários seriam Nathan, Bray e sua filha biológica, Erin. Os investigadores sustentavam essa teoria com base nas evidências e principalmente nos interrogatórios. Entretanto, a defesa de Nathan encontrou uma falha grave de procedimento. A partir desse momento, os agentes não poderiam ter continuado aquela conversa. Após o indivíduo solicitar por um representante ilegal, o interrogatório deve ser interrompido até que o acusado possa ser atendido por um advogado. Uma vez que a solicitação de Nathan não foi atendida, toda a conversa posterior a esse ponto foi invalidada. Sua confissão não foi exibida ao júri ou juiz e não pôde ser utilizada durante o processo. E é impossível dizer se essas imagens chegaram ao conhecimento do júri fora do processo legal. Agora já aconselhado por seu advogado, Nathan declarou-se inocente, alegando que estava no Arizona no dia do assassinato. Toda a sua defesa foi baseada em um erro gravíssimo de procedimento, que anulou sua confissão em vídeo. Durante o julgamento, Nathan e Bray acusaram um ao outro de terem planejado aquele crime. Bray ainda alegou que Nathan a teria ameaçado com uma arma, dizendo que a mataria caso não participasse do ataque. Legalmente, a única prova que existia contra Nathan era a máscara com seu DNA, enquanto ele continuava alegando que estava no Arizona naquele dia. Após três semanas de julgamento, Nathaniel Marcus Gane foi julgado culpado por assassinato em primeiro grau, sendo condenado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos em regime fechado, antes de ficar elegível para liberdade condicional. Bray Francis Hansen foi julgada culpada por assassinato em primeiro grau, posse ilegal de arma de fogo e obstrução de justiça, sendo sentenciada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Entretanto, após apelações, em 2015, Bray recebeu uma nova sentença de prisão perpétua com um mínimo de 26 anos em regime fechado, antes de ficar elegível para liberdade condicional. Timothy McNeil foi um homem trabalhador, amoroso e que dedicou sua vida aos filhos. Um sujeito simpático que acolheu Bray e Nathan como se fossem seus filhos biológicos. Ele se dispôs a ser o porto seguro daquela família, e tomada por ingratidão e inveja, Bray, com a ajuda de seu irmão, planejou a morte do próprio pai. Levado pela ganância, Nathan aceitou disparar na cabeça de Tim, que faleceu diante daqueles que jurou proteger. E o fez até o fim. Aquela traição fez com que sua filha, Erin, caminhasse sozinha até o altar no dia de seu casamento. Famílias foram destruídas porque Bray queria mais atenção e Nathan mais dinheiro. Mas para onde foram, dinheiro não tem tanto valor e a atenção é a última coisa que Bray vai desejar ter. Hoje, aos 33 anos de idade, Bray Hansen permanece encarcerado no Instituto para Mulheres da Califórnia. Nathan, com 35, encontra-se encarcerado na prisão estadual Valley. Ambos permanecem em regime fechado na Califórnia, enquanto cumprem a pena de prisão perpétua. Tchau. 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 Tchau.